A confusão começou quando o caminhoneiro que seguia a viagem foi abordado na barreira sanitária. O motorista pediu ao colega para gravar este vídeo, que ganhou grande repercussão nas redes sociais. De acordo com declarações dele, o guarda municipal cometeu abuso de autoridade durante a condução dos trabalhos. Olha aí pessoal, bota a mão na cabeça ali. Ó, né, tá trabalhando. Bota a mão na cabeça lá. Olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, não, 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 eu tenho direito de expressão. Mas eu tenho. Filma aí então, Andar. Ele vai apertando a minha mão. Isso é abuso de autoridade. É, é abuso. É abuso de autoridade, o cara é guarda municipal. A equipe de jornalismo da NTV entrou em contato com o comandante da guarda municipal, Anderton Leôncio. Ele relatou que o motorista não respeitou as ordens de parada na barreira sanitária que fica no acesso à BR-146, atravessou a cidade e foi autuado na outra barreira de acesso à MG 455. Ele evadiu da saída de posse de Caldas, ele desobedeceu a ordem de parada por parte dos agentes de lá e estava tomando rumo a esse destino aqui que a gente se encontra agora. O pessoal passou um rádio aqui e falou, olha, teve um caminhão que fugiu da abordagem. Então o pessoal já ficou atento, pegou o emplacamento dele e ficou aguardando mesmo chegar aqui. Chegando aqui, quando ele foi abordado, ele não aceitou as ordens dos agentes de segurança pública, disse que guarda municipal não poderia abordar e foram tomadas providências. Ele teve que descer do veículo, foi feita a busca pessoal nele, no veículo dele, porque como ele evadiu da barreira, podia ser por qualquer motivo. E ele alegou que não ia acatar a ordem dos GMs. Ele foi orientado, ele quem não quis acatar as ordens, as ordens são totalmente legais. Se houve alguma infração por parte do guarda na conduta dele que ele tomou junto ao motorista, vai ser visto e apurado pela Corregedoria da Guarda Municipal, Corregedoria composta por três advogados hoje, externos da guarda, e vão ser tomadas as devidas providências. Não é a primeira vez que ele passa aqui, é o motorista de amparo. Ele sabe que aqui está somente trânsito local ou quem vai descarregar aqui com nota fiscal, porém ele resolveu, por conta própria, desobedecer essa orientação de trânsito. Outro questionamento feito pelo motorista foi com relação à atitude do guarda municipal em ter acesso ao caminhão e durante a fiscalização do veículo. O que o guarda fez foi realizar a busca no interior do caminhão, porque como ele evadiu da barreira sanitária, e ele viu agente de segurança pública lá, ele poderia estar com qualquer ilícito dentro do carro. Não estou dizendo que não está acusando ele de nada, mas é uma possibilidade. Então, nesses casos, em atitudes suspeitas, é realizar tanto a busca pessoal para a segurança do agente, quanto a busca no interior do veículo, com o motorista acompanhando. A guarda tem total autonomia no trânsito, já foi municipalizado o trânsito, e a questão de segurança pública, é sempre pela segurança do agente e da pessoa. Como eu disse, evadir de uma barreira, principalmente quando vê o agente de segurança pública, não é um ato comum. Toda a atitude que a guarda tomou foi para poder garantir a segurança dele e da população. De acordo com o decreto municipal, que estabelece as ações preventivas ao coronavírus, estão restritos de entrar em andradas todos os veículos com licenciamento proveniente de outros municípios, sendo monitoramento de responsabilidade da guarda municipal, com o apoio da polícia militar. Segundo o comandante, o caminhoneiro não respeitou essa determinação. Ele desobedeceu uma ordem direta do agente de trânsito, que é o agente de segurança pública do guarda municipal. Foram feitas autuações para ele. Ele foi informado que tanto em Poços de Caldas, quanto em Santo Antônio do Jardim, tem uma placa informando que em andradas é somente trânsito local. Essa placa, essa medida está desde quando saiu o decreto 21-29, lá em março, e que a gente está tomando essas providências. E ele vai ser autuado, e depois ele pode vir a recorrer dessas multas. Durante essa situação, também surgiram comentários relacionados à máscara utilizada pelo agente da guarda municipal, que tem uma estampa personalizada. É importante ressaltar que a máscara que ele utilizava não foi fornecida, e a instituição também não compactua com o uso dela. A instituição tem padronizado o uso de máscara branca, preta ou azul marinho, aqui nas barreiras sanitárias, e ele usou por responsabilidade dele aquela máscara. Isso também vai ser apurado pela corrigedoria, como todo desvio de conduta por parte de qualquer agente. É apurado pela corrigedoria, e posteriormente tomadas providências. Ainda segundo o comandante da guarda municipal, existem outros caminhos que podem ser feitos para quem precisa seguir para a Poços de Caldas ou outros municípios. A recomendação é que quem vem do estado de São Paulo entre em Pinhal, São João da Boa Vista, Aguas da Prata ou mesmo o Jardim, pois a placa está no Jardim, a pessoa pode virar ali por São João, Aguas da Prata e Poços de Caldas, e quem vem da região de Santa Rita de Caldas, de Pouso Alegre, ali em Santa Rita também pode passar por Caldas e posteriormente Poços de Caldas. Infelizmente Andradas não possui uma rodovia do contorno, o governo do estado iniciou essa obra, mas não deu continuidade, não é responsabilidade do município, e por conta disso a gente não consegue ficar autorizando essa passagem nesse momento de pandemia que a gente está passando. Nem todo mundo entende e respeita o trabalho da guarda, mas a gente vê com extrema importância essa barreira sanitária, porque a gente está sem casos confirmados de Covid em Andradas, não tem nenhum caso confirmado em Andradas. E a gente atribui isso a diversos fatores, aos profissionais de saúde, mas também a esse controle rigoroso que está sendo feito aqui nas barreiras sanitárias, a gente vê a importância desse trabalho. Valeu.